Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa RedeTV. Hoje nós vamos falar que tá pegando fogo no parquinho do Big Brother, não é? Tava uma coisa tão mal, né? Coisinha, nada ali que realmente desse mais assunto ou empolgasse a gente com o jogo, a não ser os casos explícitos de machismo. Esses casos que tem dado até polícia na porta, intimação policial, aquela coisa toda. E agora parece que o pessoal resolveu pressionar a maior figura do Big Brother Brasil em todas as edições, não é? Porque quem manda no jogo é o apresentador. E aí o que acontece? Os internautas e até famosos se viraram contra Tiago Leifert, o apresentador do Big Brother Brasil. E aí, olha, virou uma treta geral. Através das redes sociais, através do próprio Tiago que resolveu ir lá e dar uma dura e responder as críticas que ele sofreu realmente. Aí teve outro apresentador de reality show defendendo o Tiago Larfa e aí virou uma treta. Aí realmente pegou fogo no parquinho do Big Brother e vocês vão saber todos os detalhes aqui e o que é que você acha do lado de quem você tá nessa história, não é? Porque Bruna Marquezine foi quem começou essa história. Aí pegou fogo mesmo. Imagina, ela tem 36, se não me engano, 38 milhões de seguidores. E o Leifert respondeu. E aí a Bruna deu uma de João Sem Braço. Ah, isso é pra mim? Foi o que ela perguntou nas redes sociais. E claro que era pra ela. Lógico que era pra ela, não é? E aí também, como o Tiago Leifert falou em linchamento moral, a coisa pegou fogo em termos de discutir o que é isso na internet. Como que é? Você pode ou você não pode falar mal de pessoas que se colocam lá pra se exporem, pra serem avaliados, pra serem julgados e pra faturar um milhão e meio de reais. Ok, com o participante, sim. Mas e o apresentador? Ele merece entrar nesse hall também? Ele pode estar sujeito a esse tipo de até xingamento que ele veio sofrendo? Enfim, depois de tudo, teve um passeiozinho aí de Tiago Leifert com o Boninho. Ou seja, foram trocar ideias sobre toda essa confusão que daqui a pouco a gente vai contar pra vocês. Daqui a pouquinho a nossa roda da fofoca com o Tiago Rocha, com o Vladimir Alves, com o Felipe Campos, Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, tem uma continuação de um assunto aí que tá pesando realmente, que ele vai contar pra gente. Mas nós vamos falar dessa treta no Big Brother, né? Dessa vez envolve o próprio apresentador, o próprio Tiago Leifert. E aqui, olha, rendeu até meia página de jornal, no caso o Jornal Extra, que era parquinho em chamas. As críticas na internet, após críticas na internet, até Tiago Leifert falou de polêmicas envolvendo participantes do reality. Olha aqui, porque Bruna Marquezine ficou irritada. Giovanna Eubank criticou que o Tiago Leifert tava passando informação que não devia pros brothers. E aí ele foi pras cabeças. Aí ele foi pra internet, postou essa foto do Batman aqui e mandou bala no comentário dele, que daqui a pouquinho eu vou ler pra vocês também. E a coisa fica nesse sentido. Primeiro, o Tiago Leifert fala em linchamento virtual. E aí o pessoal quer saber o que que é isso. Não valia só pros participantes, vale também pro apresentador. O Vladimir Alves e seus buchichos, o Tiago Rocha tá sabendo de tudo. E Felipe Campos e seus bafões, né? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Olha aqui, vocês estão sabendo, lógico, dessa treta toda no Big Brother. E tá aqui essa meia página do Jornal Extra. Vamos ler um trechinho da reportagem, pra você que tá sintonizando agora. Parquinho em chamas, após críticas na internet, até Tiago Leifert falou de polêmicas envolvendo participantes do reality. E aqui começa a reportagem assinada pelo Ricardo Rigue, eu acho, né? Ou Rigel. Aí você me desculpa, Ricardo, mas eu não imagino o sobrenome. Vai tá aqui. E o texto diz o seguinte. Quem pensa que o tal fogo no parquinho só esquenta os ânimos dos participantes do Big Brother Brasil 20 está enganado. A repercussão do programa nas redes sociais também está pelando. Até o discurso de eliminação que o apresentador Tiago Leifert fez pro ex-jogador de futebol, Adson, no paredão da última terça-feira, causou incêndio. Titi, como é chamado pelos Brothers, recebeu críticas de internautas e de artistas como Bruna Marquezine. Giovanna Eubank foi outra que reclamou. E numa publicação, a atriz se queixou sobre as informações dadas por Leifert aos convidados sobre o mundo fora da casa. E a Giovanna Eubank escreveu no Instagram. Tiago anda dando muita informação do mundo externo pro pessoal do BBB. Domingo falou do jogo, agora falou do chumbo, escreveu a loira. E a Marquezine, foi aqui que tudo começou a pegar fogo mesmo, comentou nesse mesmo post. Está me irritando. E o apresentador, que não costuma se pronunciar sobre as polêmicas do programa na internet, desta vez quebrou o silêncio. E como o assunto chegou a ficar entre os mais comentados nas redes, Leifert publicou um texto no Instagram falando sobre as críticas recebidas. E é aí que a gente começa a esclarecer essa situação. Nós vamos mostrar pra vocês o que a Bruna Marquezine escreveu, o que a Giovanna Eubank escreveu, e o que o Tiago Leifert respondeu. E aí qual foi o apresentador que tomou as dores do Tiago Leifert. E aqui a gente vai falar também o que acha dessa história. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem umas coisas aí que valem ser pensadas realmente dessa história. Mas o primeiro pôster foi, o post na verdade foi da Bruna Marquezine, que falou que o Tiago Leifert estava irritando a própria. E isso fez com que todo mundo que estava irritado com ele, por conta de atitudes no programa, aí virou aquela fogueira realmente. Giovanna Eubank vem e crava lá. Vou mostrar o post da Marquezine. Vamos lá. Inclusive, né? Ah, vocês não têm ele aí? Que coisa bonita isso. Ok, vamos mostrar do jornal mesmo. Tá aqui, olha. Vamos ver se vocês conseguem ler aqui. A Bruna Marquezine, umas informações falsas também. Tá me irritando, disse a Bruna Marquezine. E o Tiago, aqui a Giovanna, né, que escreveu primeiro. Tiago anda dando muita informação do mundo externo pro pessoal do BBB. Domingo falou do jogo, agora falou do chumbo. E aí a Bruna Marquezine, ela completou. E umas informações falsas também. Tá me irritando, disse a Bruna Marquezine. E aí começou todo, né, o bafafá na internet. O que eu acredito que tenha irritado o Tiago Leifert, a ponto de, pela primeira vez, ele resolver responder uma coisa. E responder com textão, foi justamente a declaração da Bruna Marquezine. Ele ficou magoado, ele magoou, gente. E aí, olha que a coisa, o caldo entornou. Ele foi pras redes sociais, botou uma imagem lá do Batman. Eu não captei muito o porquê, mas acho que ele tava falando de super-herói, aquela coisa toda. E colocou esse texto gigante, esse textão, que a gente vai ler pra vocês agora. Que é o seguinte. Vamos combinar uma coisa? Espancar, chutar uma pessoa caída é um ato errado e covarde no mundo real e no virtual. Quando pessoas, não é, erram, eu acredito no diálogo, no arrependimento. Perdão. Em casos mais graves na justiça, isso não é ser condescendente. Isso é tomar o caminho mais difícil e, hoje em dia, super solitário. Ele quer falar aí e ele diz o caminho certo. Não acredito que destruir a vida de uma pessoa com linchamento virtual resolva o problema original. Pelo contrário, ao tentar resolver o problema espancando, você acaba criando outro, gerando ainda mais ódio e violência. Ferindo e, provavelmente, tirando o foco da solução. Linchamento virtual é tão errado quanto qualquer outra coisa. Não faz de você uma pessoa melhor e não conserta o mundo. Quem lincha é herói ou vilão? Não adianta nada ficar de biquinho. Aqui foi tudo pra Bruna. Depois ela ainda pergunta se foi pra ela, mas tá na cara, né? Aí ele fala o seguinte, olha, não adianta nada ficar de biquinho quando te atacam na internet e depois atacar os outros com seus milhões de seguidores. Ela só tem 39. Aliás, ela tem 38, né? Ela só perde pra tatar. Não adianta nada salvar cachorros e gatos se, pra isso, você destrói reputações e vidas humanas. Não adianta nada ficar falando de empatia a cada três posts se você não pratica quando ela é mais necessária. Porque ter empatia com quem a gente gosta é mole. Difícil é ter com quem tá errado. Eu jamais vou linchar uma pessoa e não sou o juiz do mundo. Não esperem isso de mim, disse o Tiago Leifer. E aí vem o post da Bruna Marquezine, que eu não sei também se a gente tem aí, onde alguém manda pra ela, né? E ela diz, aquilo foi pra mim, não pratiquei linchamento online. Seria um tanto exagerado dizer isso. Existe uma grande diferença em fazer uma crítica ou discordar de algo, dividindo sua opinião quando cabível, e fazer comentários maldosos ou iniciar um linchamento virtual. Eu, hein? Eu, bem, pelo menos que tá escrito aí. É muito doido. E aí, teve um... Eu acho que hoje ou ontem ela andou elogiando o Leifer. Aí ela resolveu passar um pano mesmo na história e começou a elogiar o apresentador. Mas, antes disso, teve um apresentador de real show, ou seja, sabe e conhece como é difícil o esquema de você apresentar um programa no gênero, um programa que, basicamente, ele conta com a opinião do público mesmo, em massa. E aí é que acontece essas guerras de opiniões, na verdade. Vem Marcos Mion e rapidinho defende o Tiago Leifer. Vamos ver agora. Olha lá. Marcos Mion, isso sim é um fado sensato. Porque tem muita história da fada sensata, quando você dá a opinião, que as redes sociais concordam no geral, né? Então, ele chamou o Leifer de fado sensato. Isso sim é um fado sensato. Pra usar a linguagem dos hipócritas linchadores de plantão. Mandou bem demais, irmão, disse o Marcos Mion pro Tiago Leifer. E estamos por aí, por enquanto, né? Por enquanto. Na minha opinião, achei desproporcional ao fato, o textão do Tiago Leifer. Acho também que o pessoal tá julgando muito ele em termos da sua apresentação. O que metade é justo e outra metade é injusto. Porque o Tiago Leifer, e a gente comentou isso aqui, vocês que seguem o programa sabem, a gente falou, eu falei aqui, olha, o Tiago, ele tá incorrendo no mesmo erro do Roberto Justus na Fazenda, a última edição que o Roberto Justus apresentou. Ele tá endossando coisas erradas da direção. E foi, infelizmente, o que ele fez. E eu ainda disse aqui, talvez não porque ele concorde com isso, mas é a diretriz, é a orientação, pra que assim seja feito no ar, né? De ele ficar passando o pano pras atitudes machistas, gente. Isso foi feito de verdade. E vocês viram a reação de todos nós em relação a tudo que aconteceu lá dentro. E não estávamos errados. Senão não tinha intimação pro Big Brother, não tinha virado notícia no Jornal Nacional, porque a Globo precisava dar uma satisfação pro público e mostrar que cortava na própria carne. Não teria agora, no caso do Pyong, ele também vai receber intimação, também vai ter que depor na DEAN, na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, essa coisa toda lá no Rio de Janeiro. É porque os assuntos são sérios. Então tentar mascarar isso, não pegou lá no diretor, vai pegar no apresentador. Quanta coisa que, ó, faz tudo errado aqui, sobra tudo pra mim, sabe? Brincadeira, viu, gente? Mas é assim, quem ancora é que leva tudo pela cabeça. E ele endossou, ele topou, ele foi lá e fez, sobrou pra ele realmente. Então, Thiago, acho o seguinte, a gente gosta muito de você. Traz o bonequinho do Thiago Leifert. Ai, já senti que vai entrar. É assim, gosto dele, achei que ele pegou o pique do reality, ele é um bom apresentador, mas teve essa pisada de bola, sim. Então eu acho que esse primeiro, essa primeira grita do pessoal na internet, absolutamente injusta. Essa outra parte, que é o que irritou a Bruna Marquezine, que é o que irritou a Giovanna Euban, que trouxe essa enxurrada de coisas que deixou o Leifert muito irritado, aí eu já não acho justo. Porque ele tá fazendo o certo, precisa botar fogo no parquinho, precisa. Ele tá fazendo de uma maneira inteligente. Ele já tinha feito isso lá atrás, no 18, no do Caisar. O 19 não conta, esquece, apaga. Mas é exatamente isso. Tem horas que você solta, sim, umas pistas, que podem ser verdadeiras ou que podem ser falsas, porque aí bagunça a cabeça dos participantes. E eles pensam que é uma coisa ou outra, eles mudam o rumo do jogo. E aí que as coisas acontecem. Ah, deixaram todo mundo chegar da casa de vidro, o Daniel e a Ivi, dois chatos. Ele eu avisei, ela eu não sabia, mas é pior que ele ainda. Dois chatos. Mas chegaram lá com algumas informações, passaram, o mundo gritou, porque não pode, porque agora perdeu a espontaneidade. E não era verdade. Tinha realmente que depois bagunçar essa história. Passaram algumas informações, eles reagiram e já mudaram o jogo. Aí vem o contra-ataque, não, mas as informações não eram verdadeiras. Aí eles piram na batatinha. E é assim que funciona. Então, essa parte, eu acho que o Leifert não merece de verdade. Bom, opinião, opinião e opinião. Olha, quando não querem que informações externas cheguem ao programa, não coloca gente que estava numa casa de vidro. Então, eu acho que, querendo ou não, sabe, não tem o concurso do maior corno do Brasil? Parece que o Big Brother virou o concurso do maior machista do Brasil. A gente só vê isso. Eu acho que essa pimenta muda um pouco o jogo. Mas não é o suficiente. Não deveria fazer parte, mas não é o suficiente. Mas o Leifert? Então, é justamente a posição dele em levar essa informação lá pra dentro. Eu não vejo mal, eu gosto do inferno mesmo. Eu quero que pegue fogo, ele brigue com a Bruna Marquezine. Eu quero que aconteça tudo isso. Agora, linchamento virtual é demais. Só porque ele falou, me irrita. É, ela não falou isso. Não, ela não provocou linchamento virtual. Não provocou nada, de verdade. Algumas celebridades, elas têm um verdadeiro fã-clube fora. Porque a pessoa falar, as outras pessoas, elas não conseguem nem pensar o que ela está falando. E ela vai, ela está falando do Tiago Leifert. Tiago, você não presta? Sua mãe, não sei o quê, seu pai, aquela coisa toda. Então, assim, precisa ter um pouco mais desse senso. Acho que o Tiago, como apresentador, está indo muito bem. Esse lance de colocar, eu não vi ainda uma interferência no jogo de colocar alguma coisa que está acontecendo fora pra dentro. O que eu não concordo com você, e muitas vezes a gente entende, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Tem um diretor, a decisão foi tomada por ele, ele é apresentador, ele vai fazer aquilo. Às vezes mesmo não concordando. Sim, mas eu estou falando, esse é o erro que fica, ou por concordar ou não concordar, ele tem que fazer e pega muito mal. Exatamente. Se o diretor falar assim, não cante no programa, nós vamos cantar? Vamos. Nós vamos cantar? Aqui nós vamos. Ah, não, você lembrou um pouquinho. Eu não cantei porque não está tudo certo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Está certo. Fechando, Felipe. Olha, você sabe, eu acho que reality show, ela forma verdadeira milícias, né? É uma coisa absurda. É isso. Então, tem a turminha do bem, do mal, enfim. Porém, porém, eu recebi, já que está tocando nesse assunto, que um diretor teria chamado a Bruna Marquezine falando assim, olha, de vez em quando causa alguma coisa lá na internet. Porque ela era a torcedora mais famosa. Para, de repente, dar um movimento aí nessa história toda. Olha, então, como na televisão nada se cria, ou quer dizer, tudo se cria hoje em dia, eu começo a acreditar que possa ser também uma das estratégias da própria Rede Globo para fomentar a história. Porém, o Tiago Leifert talvez não esteja sabendo de absolutamente nada disso. Mas é importante. E eu sou super a favor dele. Com certeza. Super a favor do que é, da decisão que ele tomou. Acabou esse assunto, o Tiago Leifert aqui conosco. Tiago, continuamos dando o voto de confiança. Por enquanto, está tudo ok. E só achei exagerado, né? Mas ele é que está na fogueira, ele que sabe o quanto dói. Mas realmente, continua do jeito que está, porque eu acho que está legal. Tem que dar dica, tem que desmentir a dica, tem que provocar outras coisas para esse pessoal não ter uma linha de atuação. Eles ficarem batendo cabeça durante um tempo, porque é aí que a máscara cai de verdade, tá? Bom, olha aqui, olha o seguinte, gente. Nós vamos direto para o Rio de Janeiro. Ontem, Alessandro Lobianco falou aqui para a gente do apresentador que ia processar o ator. Ou seja, o Marcos Mion, que apoiou tanto aí o Tiago Leifert, processando mesmo o Theo Becker, que pirou e fez coisas absolutamente condenáveis nas redes sociais, atacando o Mion, inclusive falando do filho dele que é autista, né? Tirando partido, entre aspas, até de uma coisa como essas. E que o Mion defende e luta, inclusive no Congresso, para favorecer e eles possam ter todos acesso a bons tratamentos. O que que acontece? A coisa foi se ampliando e o Lobianco, ele sempre ouve os dois lados da história. Então, ontem a gente trouxe o lado do Theo Becker, que hoje, aliás, o primeiro do Mion, que hoje tem coisas a serem acrescentadas e também agora o lado do Theo Becker dessa história. Vamos ver o que que ele pode alegar aí, ou o advogado tentando se defender, porque para a gente, nesse primeiro momento, ali não tem defesa, né? E ainda mais se a gente lembrar que foram 11 anos de ataque, segundo disse o Mion. E os números de provocações e de agressões estão até computados durante esse tempo todo, e principalmente nos últimos três ou quatro anos. E é disso que o Lobianco vai falar agora. Diga, Lobianco, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Pois é, ontem, depois que a gente deu essa notícia, ela teve uma repercussão bem grande e ambos os lados procuraram a gente, né? Para se manifestar, então a gente tem aqui tanto complementos da parte do Marcos Mion, como a intenção, o que deseja o Theo Becker agora a partir dessa notícia e como a defesa do Theo Becker vai trabalhar para conseguir o que o cliente quer. Eu primeiro, Sônia, recebi o contato do Ricardo Bratterman, que é um dos advogados, né? Que a gente conhece, um dos advogados das estrelas aqui do Rio de Janeiro. E que está fazendo a defesa do Theo Becker junto com a Maíra Fernandes. Do Theo Becker, não, do Marcos Mion. Do Marcos Mion. Junto, isso, perdão, junto com a Maíra Fernandes, que é aquela advogada que a gente conhece também, que fez a defesa do Neymar no processo contra, que a Nájela abriu contra ele, né? Aquela denúncia caluniosa. E o Ricardo Bratterman pediu para que eu lesse a íntegra da nota que eles prepararam para a imprensa. Depois que eu leio essa notinha, eu queria falar também os detalhes que a Maíra conversou hoje comigo pelo telefone, antes do programa começar. Tá. Primeiro a nota, Sônia. Após mais de cinco anos sendo alvo de ofensas... Após mais de cinco anos sendo alvo de ofensas e xingamentos veiculados em redes sociais de grande repercussão e tendo relevado as agressões gratuitas por todo esse tempo, o apresentador Marcos Mion ingressou com uma ação cível e uma queixa-crime que a gente não tinha noticiado ontem. A gente tinha falado apenas da ação indenizatória de 100 mil reais. O apresentador Marcos Mion ingressou com uma ação cível e uma queixa-crime contra Theo Becker em razão das injúrias e difamações praticadas pelo autor. A motivação para, enfim, mover as ações judiciais foi o fato de Becker direcionar suas agressões e injúrias para o filho do apresentador, Romeu Mion, autista. Isso para Mion, que até então buscava seguir sua vida, apesar do enorme incômodo e medo diante de tantas ameaças, foi um inaceitável limite ultrapassado. Na queixa-crime já apresentada à justiça, constam 14 difamações e 43 injúrias proferidas por Becker apenas no período de outubro de 2019 até o final de janeiro último. O volume de manifestações agressivas impressiona e revela um comportamento característico de perseguição e obsessão de Theo por Mion. Ambas as ações pedem o fim das ofensas, a retirada das postagens e uma retratação pública, além de indenização que poderá ser revertida em doação a alguma instituição de cunho social. O objetivo do apresentador Marcos Mion, ao recorrer ao Poder Judiciário, é cessar as ofensas de Becker para, enfim, restabelecer a paz e a tranquilidade de sua família. Essa nota é assinada tanto pelo Ricardo quanto pela Maíra e o que a Maíra me explicou pelo telefone foi o seguinte, eu perguntei, Maíra, como foi feita essa queixa-crime contra o Theobecker? Foi feita em delegacia? Vai ter inquérito? Isso vai ser remitido ao Ministério Público? Como isso funciona? Ela me explicou o seguinte, não, Lobianco, nós não fizemos essa queixa-crime em delegacia porque como as mensagens foram públicas, o Brasil inteiro viu as agressões verbais que o Theo fez, não carece de inquérito porque não há o que se investigar, né? Está ali, o Brasil inteiro viu, as provas estão ali. Então ela diz que poderia ter ingressado no Juizado Especial Criminal contra ele, mas como são penas que ultrapassam quatro anos, já nem cabe ao Juizado Especial. Então eles entraram com essa queixa-crime direto numa vara criminal, diretamente na Justiça contra o Theobecker e vão levar isso à frente. Eu conversei também, Sônia, perdão, estou um pouquinho gripado, conversei também, Sônia, com o advogado do Theobecker pelo telefone, o Thomas Pasquale, e ele me disse o seguinte, olha, Lobianco, estamos trabalhando agora para uma composição amigável... Ah, agora é amigável, tá. Para não desgastar o judiciário e ambas as partes, ele acredita e deseja que isso possa ser feito antes de uma audiência de conciliação, ele acredita que, como já estão tentando contato com os advogados do Mion, que isso possa ser feito através de uma conciliação extrajudicial, né? Aquele entendimento que ambas as partes chegam no consenso e informam a Justiça, o arquivo, o processo, que a gente já se entendeu. Eu perguntei para ele, doutor, pelo andar da carruagem, eu acho que isso não vai acontecer. Se isso não acontecer, qual é a estratégia de vocês? Como defesa, já que está tudo público ali, né? Foi tudo printado. E ele falou o seguinte, olha, Lobianco, aí, infelizmente, a melhor defesa será o ataque. E aí ele acredita justamente que irá conseguir esse acordo extrajudicial, porque ele alega o seguinte, o único prejudicado nessa história, segundo Thomas Pasquale, será o Mion, porque ele falou, o meu cliente não está em evidência na mídia. Quem está em evidência hoje na mídia e tende a ficar ainda mais é o Marcos Mion. E a nossa defesa vai ser o ataque. Se o Mion não quiser conciliar com a gente fora da Justiça, e aí ele faz uma ameaça, nós iremos mostrar todos os podres do Mion judicialmente e devassar isso para o Brasil inteiro. Nossa, essa é a linguagem do advogado? Pois é, ele diz que vai expor mesmo para o Mion tudo. E ele diz isso, a melhor defesa será o ataque. Então, seria melhor mesmo que o Mion fizesse essa composição amigável, porque ele diz que será um processo longo de quatro anos e que o Becker teria podres a mostrar do Mion e que iria descortinar isso em quatro anos. Então, ele acredita que a partir dessa estratégia aí, eles vão conseguir compor alguma conciliação. Olha, me desculpe. Eu achei uma estratégia que contém ameaça. Estratégia que contém um linguajar super esquisito, falando em podres da vida. Quer dizer, a pessoa fosse quem fosse, não precisava ser o Marcos Mion. Passa 11 anos e os últimos cinco anos, principalmente debaixo de fogo cerrado, de ataque pessoal, de ataque profissional, de ataque a filho. E essa pessoa ainda vai ser ameaçada? Essa pessoa que se não concordar com uma coisa amigável, aí nós vamos para cima? Aí a defesa é o ataque? Quer dizer, além daquele que está sendo processado, quem vai defender também aderiu à tática do outro, que é criminosa. É o ataque, é o ataque, é o ataque. Qual é? Quer dizer que nesse nosso país, você tenta se defender de uma pessoa que te ataca há anos. Uma coisa, ideia fixa, uma coisa obsessiva. E se você, que é a vítima, não aceitar o que quem praticar a ação criminosa está propondo, você vai sofrer mais bombardeio ainda. É essa a conclusão que a gente pode chegar? É isso que eles estão falando? Ah, faça-me o favor, eu não aceito uma coisa dessas. Pois é, é exatamente esse que foi o Tom, né? Ele deixou bem claro, seriam quatro anos de processo. E que meu cliente não está mais na mídia, né? Não teria muito a perder. Quem teria a perder é o Mion, que está em evidência, ele até considera vai crescer ainda mais. E o Theo iria expor durante quatro anos os podres do Mion. Então, a melhor alternativa seria conciliar isso de forma amigável para preservar os dois lados, a imagem dos dois lados. Esse é o Tom da defesa aí do Theo Becker. Agora, pelo que eu conversei com o Ricardo Bratema e com a Maíra Fernandes, eles estão longe aí de desejar alguma coisa nesse sentido, né? Vai para as cabeças. Mas vamos ver. Nenhum, espero que ele não aceite acordo nenhum. Pode levar quatro, cinco, dez anos, mas a justiça tem que ser feita. E eu acho que diante desses fatos todos, a gente já imagina qual seja o resultado. E daí também, o outro lado, tentar apelar para uma estratégia. Isso não é uma estratégia, gente. Sabe? Eu não vou nem dizer aqui o que eu acho de verdade aquilo que é. Pelo amor de Deus, né? É, você amordaça a pessoa, amarra ela no poste, amarra, que nem ajuda. Aí você malha. Aí você pega e fala assim, olha, se você não concordar com o que nós estamos dizendo, Amarrar mais. Nós vamos amarrar você e vamos bater em você até acabar com você. Que isso? Então, quer dizer, você é obrigado a aceitar as injúrias, calúnias, defamações. Fazer acordo, virar minguinho. Absolutamente tudo, porque alguém, né? Alguém, em sã consciência ou não, teve a divina estratégia em atacar o Marcos Mion, que, na verdade, tudo isso aconteceu pelo fato de um dia o Théo Becker ter participado do programa dele e o Marcos Mion fazia ele bater no peito, papapá, e um dia disse que talvez ele pudesse fazer parte do Legendários, entendeu? Então, assim, mas e tudo isso porque o Mion está sofrendo uma retaliação, porque talvez na época nem pôde levar o Théo Becker para o programa, entendeu? E assim, isso, e o Mion está lutando por uma causa nobre, né? Ele está indo em busca da história do filho dele, é colocar, atingir leis, colocar, enfim. Ah, gente, por favor, Tomás, eu te conheço, já conversei com você várias vezes. Ah, vai ameaçar o advogado também, pelo amor de Deus. Nenhum, não, de jeito nenhum, já conversei com você várias vezes, não é, não faça isso, sabe? Não é do perfil, porque eu não conheço, eu não conheço e estou achando horrível esse tipo de coisa. Não é do perfil, sabe? Não vai por esse caminho, não é legal. Porque antes do Tiago, do Vlad falarem, eu só queria deixar uma coisa clara, não sou contra acordos, mas muito pelo contrário, acordos amigáveis existem, é muito legal quando eles acontecem, agiliza mesmo o judiciário, abrevia o tempo dessas coisas que são tão desagradáveis, mas são absolutamente necessárias. Agora, acordo amigável, não é? Debaixo da ameaça, não é acordo amigável. Isso é chantagem, gente, como é que pode uma coisa dessas? Fala, Vlad. Nem sei que nome juridicamente configura esse tipo de ameaça. Sim. Mas assim, eu acho que se há uma divergência entre o Thelbecker e o Marcos Mion, resolvam os dois como homens e não pode se colocar em jogo visibilidade, porque o que leva, o juiz vai levar em consideração de um está no ar e o outro não. Tem nada a ver. Isso não é alegação. E mais do que tudo, ele deveria primeiro respeitar o filho do Marcos Mion. Poxa. Porque essa briga é entre adultos. O Romeu não tem nada a ver com isso. O menino agora conseguiu uma lei para ajudar com que outras pessoas que tenham autismo sejam reconhecidas e tenham seus direitos. Eu acho que, assim, é um absurdo você usar de uma prerrogativa colocando no jogo o filho de um ser humano. Isso não pode. Não pode. Isso é jogo sujo por parte do Thelbecker. Fecha. O Thelbecker errou. Isso é nítido. Qualquer um, porque são palavras, assim, de baixíssimo calão, são ofensas pesadas contra a honra do Marcos Mion e de pessoas próximas a ele. Então, assim, um acordo, eu acho que a melhor coisa seria um acordo. Mas desse jeito, com essa contrapartida, isso não existe. Olha, então, se você não fizer um acordo comigo, eu vou começar a contar tudo o que eu sei. Anos de invasão da sua privacidade. O que é isso? Então, não é por aí, entendeu? E o Thel, a gente veio falando aqui, como ele conseguiu, de uma forma muito mesquinha, fechar todas as portas da Record, que sempre abriu as portas para ele. Exatamente. Ele fechou todas as portas. E da privada, é privada. Lobianco, você volta mais tarde, né? Mas pode deixar suas redes sociais. É, eu estou no Twitter, no Alessandro LB e no Instagram, Alessandro Lobianco. Obrigado. Mas você quer fechar alguma coisa disso? É, só para uma observação minha, Sônia, eu concordo muito com o que você e o Tiago falaram em relação, assim, é benéfico fazer um acordo, mas existem dois tipos de acordo. Um é o que eu não concordo, que é aquele tipo de acordo. Ou faz o acordo comigo ou vou tentar te ferrar ainda mais. Agora, tem aquele acordo que é válido, que é aquele acordo seguinte, olha, me desculpa, eu errei, não posso pagar 100 mil reais, mas de repente posso pagar 30, 20, e eu mesmo faço questão numa retratação pública, porque não se abre mão de uma retratação pública, né? Fazer essa doação para uma instituição de autistas e me retratar publicamente pelo que eu fiz. Mas, pelo visto, a estratégia de conciliação foi por um lado pesado, que não é legal mesmo não, concordo com vocês. Exatamente, até daqui a pouquinho, tá? E o lado carioca do Atarde é seu, Alessandro Lobianco, mas ele volta porque tem mais bomba para a gente confessar, que confessar não, se a gente colocar no ar, a gente confessa também, né? Olha aqui, gente, o pessoal está preocupado com Wesley Safadão, porque ele postou um vídeo, está de novo com problemas de saúde, não pôde participar do DVD de Simone e Simália, é isso mesmo? Não pôde, deu piriri, acho que ele comeu o nosso churrasquinho, né? Mas ele já cancelou o show por piriri, os carros deu o piriri. Não, era um tal de gente correndo aqui para os banheiros, um churrasquinho, eu acho que o Wesley Safadão também comeu desse churrasquinho. Também, né? E teve infecção intestinal, não foi isso? E assim, isso acontece muito, você fala assim, ai não, por quê? Gente, cada hora o cara está num lugar, cada hora está comendo um negócio diferente, diferentes restaurantes, não foi alguém que preparou para você, não você viu o que foi preparado. E aí deu ruim, e Simone e Simália gravaram ontem e ficaram esperando assim, ó, o Wesley Safadão que não veio. Bem feito, os fãs também ficaram. Vamos voltar aqui para continuar conversando, Coloca o vídeo do Safadão, para aí a gente ver o que ele está dizendo para o público. Gente, passando aqui para deixar um comunicado, hoje tem gravação do DVD da Simone de Simália em São Paulo, esse DVD eu estaria participando, mas infelizmente, desde ontem que eu peguei uma infecção intestinal, passei a noite inteira acordado, o dia inteiro, já estou sendo medicado, já achei que melhoraria, mas até essa hora realmente está muito complicado sair de casa agora para ir para São Paulo participar desse DVD. Então eu quero desejar todo o sucesso do mundo para as meninas, tenho muito carinho por elas. Tenho certeza que esse DVD vai ser maravilhoso, mas infelizmente eu estou sem condições de sair daqui de Fortaleza e ir para São Paulo. O único lugar que eu consigo sair dessa cama aqui é só ir para ir no banheiro mesmo e voltar. Aí acontece, pode acontecer. Você vai para a Roberta Miranda ver o que ela acha, porque ela é especialista em piriri. Ela já viu do Gustavo Lima, agora pode analisar o Wesley Safadão. Mas eu acho que o Gustavo Lima está mais interessado, hoje saiu notas de que ele está aí dando a maior força para um cantor, para o Alas Arraes, para o Alas Arraes ser o grande rival, até puxar o tapete do Wesley Safadão, em matéria de sucesso realmente. Então, a treta entre os dois aí continua. Porque ele é ex da ex do Safadão. Exatamente. E posso te falar, o Alas é incrível, gente. Ele tem uma música, ele tem uma batidão aí forte, e é um cara que vai pegar de frente com o Safadão. Ele é muito bom. Muito bom, de verdade. Bom, e elas ficaram a ver no avião os meses? Você estava lá? Não, eu fui no Léo Vom. Aliás, mandaram um beijo a todos, Rony, Kika. Que bom, e diz que foi lindo lá, né? Foi lindo, lindo. Que ótimo. Viu como ele canta? Muito. Maravilhosamente bem. Parabéns, Léo. Parabéns, Léo, de verdade. Olha aqui, Paola Oliveira. Vocês adoram falar da Paola. Assumiu. Fala que todo mundo fica sorrindo romance. Assumiu romance? Não, o que ela está assumindo é que ela congelou os óvulos, porque ela diz que o estresse envelheceu o corpo dela. Olha como envelheceu. Está velhinha, velhinha, velhinha. O plano de saúde dela é caríssimo. Para quem tem mais de 70 dela. Ela diz que envelheceu o corpo dela, o estresse. Então, a nota é da coluna Viva Bem, do Portal Uol. Durante sua participação no programa Saia Justa, de ontem, a atriz Paola Oliveira revelou que decidiu congelar óvulos por recomendação médica. Ela falou, cheguei ao consultório em um estado de estresse e a médica me falou, você está toda desequilibrada e com um corpo que não condiz com a sua idade. Provavelmente terá um problema X, Y ou Z com os seus óvulos. E a especialista médica ainda acrescentou. Espalhou o terror, viu gente? A de seguinte, o seu corpo não está bem. Nada bem, as pressões que você está carregando, o estresse de trabalho, ou o que quer que seja, está fazendo o seu corpo envelhecer antes da hora. A atriz hoje tem 37 anos, velha, velha, velha. Diz que optou pelo congelamento para preservar a sua fertilidade. Na época, ela tinha 35 anos, velha, velha, velha. Idade em que ainda nem pensava em ser mãe. Ou seja, agora está pensando. Como é que vocês estão vendo isso? Então. Aí. O pai. O pai da criança. Se o corpo dela não está bem, meu Deus do céu. Eu vou embora. Olha, se o dela envelheceu, imagina o pior. Isso não é, está bem, né? Meu Deus do céu, isso não está bem. O corpo está desequilibrado, gente. Está tudo. Vê se pode. A menina está linda, maravilhosa, cheia de energia. Não, não me tiram essa ideia, assim, tipo, o teu corpo envelheceu. O teu corpo está envelhecendo. Eu desgravo. Eu desgravo. Primeiro lugar, se eu vou num médico desse, né? Que eu falo assim, olha, vamos congelar, porque, olha, o teu corpo envelheceu. Você está simplesmente acabado. Você está indo fazer o exame, né? Você está acabando, você está um caco, está tudo acabado. Enfim, gente, eu pego o ensaio, nunca mais eu vou nessa... Olha só, olha isso. Olha, olha aí, olha. Onde fica a ala dos recém-operados? Dos pacientes? Queria visitar um paciente. Que absurdo. Que absurdo. Não é um hospital das clínicas sem roupa, sem roupa, sem roupa, sem roupa. Nem são pacientes, o Felipe é com roupa. Isso aqui é um cafta masculino, que vai ser a última tendência agora também. Vai, sim. Você já está ditando moda, é isso? Já está. Não, isso já está sendo, na verdade, né? Ah, tá. E tem um monte de santo, tem santo, tem tudo aí. Não, tem todos os santos aqui, ó, protegidos, ó. Olha só. Santo Antônio aqui, né? Santo Antônio. Santo Antônio. Sagrado Coração de Maria. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Sagrado Coração de Maria. Santa Nascar. Tem Erê. Tem Padre Cício. Tem São Jorge. Tem Cosme Damião. Tem Cosme Damião. Tem Preto Velho. Não puxa muito. É, não puxa muito. Pelo amor de Deus. Pode ficar em pé, tudo que você quer vai falar. Pode. Ele quer. Ele quer. Olha, eu quero apresentar para vocês as tendências verão 2020. Exatamente. Você, rapaz, que está vendo a moda aqui no programa da Sônia Abrão, já encomente o seu na loja do Campos Campos, porque nós temos este modelo. Lindo. De congela óvulos, né? De congela óvulos. Você já pode usar na rua e no hospital, meus óvulos. Então é isso, gente. Existe essa história de congelar, mas é para quando você quer ficar grávida depois dos 40, essa coisa toda, né? Agora, eu achei que pintaram um quadro bem pesado para a Paola, né? Porque dependendo disso tudo, o estresse, tudo, a agitação, saúde mental, às vezes acaba influenciando na saúde feminina. Acho que por isso que o médico está se precavendo. Ó, vamos congelar agora, porque do jeito que você anda estressada, mais para frente... Nossa, olha como ela está. Olha, o estresse em pessoa, você está vendo na sua televisão. Em dois anos o estresse destruiu ela. Olha o tamanho do estresse, entendeu, Sônia Abrão? Exatamente. Alguma coisa deve... Não, eu acho que dá para falar, olha, quer congelar agora, né? Está chegando quase aos 40, mas destruir a menina assim para... Atenção, meninas de todo o Brasil com mais de 30 anos. Vão para a Rede Globo, fiquem lindas, estressadas igual Paola Oliveira. Depois vocês vão ao médico e resolvem congelar os óvulos, porque vocês precisam ficar primeiro nesta forma, entendeu? Primeiro, toda desequilibrada o organismo, como a médica falou, que ela estava... Ah, para de bobo, para com isso. Beijo para vocês. Bafão de Felipe Canto. Opa! Opa! As 16 e 11, olha só, ao vivo aqui. Está todo o Brasil sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Olha, é o seguinte, ontem eu falei sobre as unhas de Ana Rica, lembra? Ah, você falou que você ia mostrar hoje. Pois é. Você mostrou só para a gente aqui, né? As unhas de Ana Rica. Ana Rickman, né, que agora está prestes também a estrear no domingo, dia 8 de março, a nova edição aí do Hoje em Dia, junto com Cesar Filho, Tiziane, Renata Alves, enfim, Cesar Filho, todos eles farão também uma edição especial aos domingos. E nisso, Ana Rickman está mexendo no seu visual, enfim, também mexeu no cabelo, ficou com o cabelo mais chanelzinho e também mexeu nas unhas. Agora, olhem as novas unhas de Ana Rica. Olha só, Sônia Abrão, olha as unhas de Ana Rica. Uau, a cor é bonita, mas eu não consegui usar a unha dessa. Gostou? De pimenta? Enfia o dedo assim num pote de pimenta, sai. Você põe assim? Põe a malaguetinha, né? Olha, eu achei bem a cara de pimenta, dedo de moça, né? É, é verdade. Aquelas pimentas malaguetas, enfim, se a inspiração foi essa, realmente ficou incrível. Mas você viu aqui, é uma arma essa unha. Não é. Não é uma unha, é uma arma, né? Não, não. Ela pode ali. No muro, dá pra colocar no muro. Oitado do Vlad e do Thiago. Dá pra colocar no muro. No muro, não é? Tira o caco de vidro e corre as mães. Mas é muito usada, é incrível. Mas é um oposto de lito. Ah, é estileto, sim. Como é que coça o ouvido? Só que mais curto ainda, eu acho, né? O que você quer saber? Como é que coça o ouvido? Você tá louca. Para por aí, né? Coça a orelha, né? Como é que toma banho? O que mais? Chega, acabou, né? Pois é, olha aí. Então, Alexandre, como é? Essa nova história aí com as unhas, enfim, deslumbrando, enfim. Mas ela vai usar só no programa? Ela vai usar, ela vai, ela sempre vai, ela vai mudar também. Ah, porque é um produto dela? Porque a Ana Rickman, gente, ela não, ela não dorme no ponto, né? Se tem mulher que sabe fazer negócio e sabe ganhar dinheiro, Essa é a Ana Rickman junto com o maridão ali, o Alê. E ela vai, e além de todo o processo que ela tá fazendo aí com as clínicas e tal, ela também agora vai entrar nessa pegada de unha. Certo. Então, assim, abrir as esmalterias, que vai mexer também tudo com a marca Ana Rickman. Ou seja, são salões especializados em unhas. Muita mulher que gosta mesmo, que curte. Eu não conseguiria usar, eu ia sair arrancando tudo. A Leozinha ontem, ela é lá, que ela falou aqui também, né? Foi, foi. Ela tentou, ela não conseguiu ficar. O que que ela ficou? Acho que tem uns 10, 15 minutos, ela já arrancou tudo. Porque é muito esquisito, gente. E ela diz, você se mexe, você se arranha. Dependendo da pessoa, porque as que tem, que gostam e começam a usar, sabem lidar com esse tipo de coisa, né? É, você se mexe e arranha o céu, né? Tem que ter, não. Você usaria, Tiago? Ué, eu roubo a unha. Você não tá pra Ney Irmã? Você usaria? Eu acho horror essa unha. A Ney Irmã tem mais unha. Você usaria, Felipe? A unha dela é esse tamanho. O que? Essas unhas? É. De repente, pra uma festa. Tá. Alguma coisa, caráter, enfim. Não, olha, ele não usaria nada extravagante. Não. É só, quase nada. É tão discreto, né? É muito discreto. Mas pra uma festa, de repente, a caráter, enfim, eu acho que sim, vale a pena. Mas essas também são uma das novas unhas de Ana Rickman. Olha só, os dois gritando ali, pois é. Jéssica Rabbit. Jéssica Rabbit? É. Jéssica Rabbit. Eu tava assistindo. A minha não, a que eu acredito. Jéssica Rabbit, vocês esperam. E Mayara? E Mayara? Ah, essa dupla me irrita, você igual a Bruna Marquezine, agora. Tá me irritando. Mayara e Fernando Zó. O que aconteceu? Ela comemorou o aniversário, ela fez aniversário. Biscoiteiros, né? Biscoiteiros. É, pois é. Biscoiteiros, é, ela fez aniversário dia 11, né, dia 11, e aí o que ela ganhou de presente? Quando ela chegou da Europa, turnê da Europa, né, ganhou a série de Biscoite. Mas que turnê é de dois dias? Pois é. É, não entendi. Turnê na Europa, aí turnê na Europa, ela desceu, aí ela, quando ela chegou, tinha um presente pra ela do Fernando Zó, que era um perfume. Perfume incrível, não, ele teve bom gosto, gente, que era um dos perfumes mais caros. Você apresenteia uma pessoa com perfume, aquela é fedida? Não, falam que se você der perfume pra pessoa, você afasta a pessoa. E aí, quando você dá perfume pra amigo, não se dá perfume nem pra namorado. Sério? Pega esse perfume, né? Dois já. Isso, tudo? Você já me deu dois perfumes. Quem? O Felipe. Então, por que você tá falando que pra amigo não dá? É, foi embora? Não adiantou. Na verdade, diz a lenda, eu não acredito em superfissão. Eu não confio. Mas na verdade, diz a lenda, que você não pode dar perfume pra quem você ama. Ah, tá bom. Eu não sei. Olha o perfume, foi esse aí, que é um cassilie. É um cassilie de uma marca chamada Marli, só vende na França. Quanto custa? How much? How much? Dois mil e trezentos reais, Joãozinho. Dois mil e trezentos reais. É médio, é, esse vídeo? Esse aí é de cem ml, né? Pequeno, é médio, né? É como o perfume da rainha, que ela usa, a rainha Elizabeth, usa só um perfume que custa exatamente, aqui no Brasil, três mil reais. Então, assim, porque é perfume da rainha, tem tantos outros bons, mas o cassilie é um perfume muito bom. Com preço mais acessível, realmente. Aí a dupla, né, tipo Mayara e Fernando Zó, aproveitaram também o ensejo e foram jantar naquele restaurante, no Castelinho do Morumbi, que eu acho lindo, o chalézinho, que eu acho incrível, uma comida deliciosa. E os dois ficaram juntinhos, enfim, fazendo aquela cena que nós sabemos. Ele quer afastar. Ele quer afastar. Eu acho que sim, porque falam que quando o namorado dá presente pra... não dá presente, é... não é mais amor, entendeu? É pra voar. É pra voar, então tem que tomar cuidado. Ai, nossa, quanta teoria besta, pelo amor de Deus, que isso? Eu não sei, isso é um dito populado. Não, eu sei, não é você que é besta, Sônia, senhorita. Os teoristas, as coisas... O tijolo! Não! O tijolado, Sônia, o tijolado. Não, eu não quero tijolado. Eu só tô falando que é besta isso, imagina. Olha, na turnê, Sônia, eu arrumei uma foto... Turnê de dois dias. Da Maiara, que você não consegue compreender que é ela mesmo. Ah, de novo essa história? Outra vez? Tô, tipo, falando, porque a hora que eu olhei, eu tive que ler a legenda pra ver se... Será que a gente já não mostrou onde é que ele não veio? Será aquela da Torre Eiffel? Não. Não. Não? Não, uma outra. Vamos ver. Não, olha, é que eu não sei se... Qual é? Sônia, olha lá. É essa que você queria mostrar? Tá. Você consegue ver? Ela tá com a olheira? Olha isso. Ah, mas aí deve ter sido pós-cirurgia. Não, mas ela tá bem. Não, isso foi a hora da turnê. Apanhou? Ela... Tá com uma olheira. Aqui, ela traz o tijolo. Aqui, ela traz o tijolo. Ela foi assaltada. Não, traz o tijolo. É, depois eu que dou tijolada. Tijolada. Não, ela foi assaltada, agora não consigo. Tá uma bolsa escura aqui, ó. Ela apanhou, não apanhou? Olha, falaram que as máscaras eram por causa do vírus. Não, a máscara é por conta da olheira. Agora ele já tem um nome também. Mas aí falaram que era por conta da olheira. Então, você não fica sabendo o que foi que aconteceu aí. Enfim, serve para as suas coisas, né? E pronto. Ainda mais que elas estão viajando de avião, para cima e para baixo. Enfim, chega de Maiara e Maranhão. Chega, né? Chega. Então, tá. O que foi, Marmita? Quem? Ah, você é fã dela. Olha só. De quem? Depois de arrumar uma tremenda encrenca com o Maju Coutinho, Carla Vilhena volta ao ataque. Não contra a Maju nem nada. Mas ela resolveu falar dos tempos dela na Poderosa, na Rede Globo. E ela revela que ela sofreu assédio de um músico famoso. Olha lá, e falou mesmo, senhora. No SPTV, quando ela era apresentadora. Lê lá, Vlad. Olha lá, Carla Vilhena. No SPTV fazíamos entrevistas com artistas. liguei para um músico famoso e convidei-o para o programa. Ele me assediou ao telefone descaradamente. Anos mais tarde, me pediram para entrevistá-lo para o Fantástico. Liguei e ele mandou dizer que não queria falar comigo porque era casado. Ah, ele interdeu o jogo, né? Inverte. Por que a senhora Rita está me ligando? Como tem cara vigarista nesse mundo mesmo, né? E tem outra história também. Essa semana que eu achei uma coisa assim, absurda. A da Mel Maia? É. Porque a menina tem 15 anos, a atriz Mel Maia. A do lixão no começo de Avenida Brasil, né? Avenida Brasil. Ficou conhecida como a atriz Mirim. E aí ela... Agora ela tem 15 anos. 15 anos. E no Instagram dela, entrou um cidadão falando assim... Ela tinha uma foto publicada e o cidadão escreveu lá para ela. Nossa, essa língua deve ser uma delícia. Ou algo assim. O rapaz que escreveu o tarado lá. Claro. Mas é verdade. Tá, e aí? Serve até como um alerta para os pais. Sim, sim. Porque ela falou o seguinte, acabei de mandar para a sua esposa. Oh. Agora você vai saber o que é ter educação. Ô Mel, não tinha que mandar para a esposa, tinha que mandar para a polícia. Também, Elícia. Isso é tudo filia. Quer dizer, juridicamente não é. Porque a partir dos 14 anos já não é mais pedofilia. E assédio sexual mesmo, importunação sexual. Aquelas várias denominações dependendo da proporção do caso. Mas ela mandou para a esposa. Mandei para a sua esposa agora aprender a ter educação. Não é só uma questão de educação, não. É uma questão... Noção, né? De atitude criminosa. De ter que responder por isso de verdade. Sabe? Importante que a esposa saiba, até é isso, se ela não souber e no momento, né? Não estiver nem sabendo como lidar com esse tipo de situação. Agora, os pais da Mel teriam que ter encaminhado isso à polícia. Passa para os pais, os pais denunciam na polícia. Crime digital. E é. Então, ainda dá tempo. Sempre é tempo de fazer essas coisas e exigir punição para esse tipo de gente. Que que é isso? E aí, depois ele respondeu embaixo. Em Avenida Brasil, né? Ele respondeu? O bonitão respondeu e falou, oxe, tá doida? Não fui eu. Ah! Que saqueado. Desde quando que eu estou com o celular do Tiago na mão, do Felipe, da Sônia? Vai falar para o delegado, vai falar isso, vai responder isso na polícia, vai ver se cola. Bonitinho. Que absurdo. O povo faz essas investigações em casa. Que absurdo. Mas, voltando à Carla Vilhena, ela não deu o nome do artista. Não. Só que é casado. Mas a gente queria o nome do artista. Claro, né? Lógico. Ele interteu o jogo. Ele acedia a Carla. Quando ela tem que, novamente, profissionalmente falar com ele, ele fala, não posso porque eu sou casado. Ah, gente, pelo amor de Deus. Tem coisas muito... Ah, sabe que o... O que foi, Manuíta? Twitter. Vamos ver. Twitter. Mas, daqui a pouquinho, falar do Gustavo Lima, porque, além dessa história toda aí com o safadão, ele fez uma foto dos filhos dentro do jatinho, que ele tem avaliado entre 170 e 178 milhões. E o Luan Santana postou foto aí do carrão de 400 mil reais. Como esse pessoal ganha dinheiro, hein? E o Thiago postou foto do seu carrinho de feira. Tá bom, vai. Olha aqui, vamos para os Twitters. Vamos lá. O que o povo tá falando, Sônia? Nada, por enquanto. É a roupa da tarde é sua. Tudo falando da roupa do Felipe. Não falando? Do modelito do Felipe. A médica da Paola tá louca? É a Amanda Costa, 87. Por isso, o mundo tá, assim, todo louco. Imagina os 37 velhos. Essa médica tá com... Tá com inveja e recalque. Pode ser, viu? A gente não tinha pensado nessa possibilidade. Porque fez um terror tão grande com a menina. Tá aí. Tem mais? Vamos ver aí. Fala, Vlad. Elisângela Oliveira falando, se sou eu no lugar da Patrícia, poeta, eu caio mortinha. Ah, somos duas, Elisângela. Elisângela, pavor mesmo, viu? O que mais? São os assuntos que mais estão repercutindo aí. Paola Oliveira, a Aranha no estúdio do Mais Você e por aí afora, viu, gente? Daqui a pouquinho nós mostramos mais. Ah, não. Esse é outro. Felipe Galvão. Estamos ilhados... Ligados do programa. Ligados. Olha, eu fiquei tanto com enchente na cabeça. É, estamos... Nossa, o Lili é ilhados também. É que tá... É porque tá ligados. Tá errado. É, estamos ligados no programa. Abraços a todos e boa sorte. Somos atores. É, Felipe Galvão e Jota Liberse. Ah, muito legal. Valeu. Boa sorte pra vocês na carreira. Sucesso aí. Tem buchicho? Tem buchicho, ó lá. Tem buchicho, ó lá. Olha só, Rodolfo Schneider, ó. A tarde é sua. Sônia Abrão, adoro você e seu programa. A tarde é sua. Boa tarde, grupo. Ah, e é isso que o... Chegou na hora. É, chegou na hora. É isso que o Tiago... Que legal. Aliás, que o Felipe vai... Que, aliás, o Vlad... Olha, que é a Leonora. É a Leonora. É a Leonora, o Felipe, o Elias, o Marmita. Marmita, Tiago, Sônia Felipe, o Vladimiro. Essa é a Sônia Abrão. O Vladimiro, Sônia Abrão, Felipe... É culpa do Marmita que fica visitando meu ouvido. Eu, Sô Vladimir, não foi que a mulher falou que eu sou o Vladimir? Boa tarde, grupo. Ó, fala boa tarde, grupo. A mulher me parou na rua e falou, eu adoro você, Felipe, pra mim. Tá vendo? Essa é da minha trupe, da minha tribo. Aí ela falou, o Vladimir, ele ia ter uma língua ácida. Eu gosto dele também, que ele analisa os grupos. Ele está sabendo bem. Eu vou lá pro Einstein, lá no Morumbi, porque o repórter Bruno Tálamo está exatamente nesse local. E nós vamos conversar com a Adriane Bonato, a empresária, a ajuda a guarda, de Claudinha Rodrigues, já e já, tá bom? Então, antes, você pode dar o seu Boa Tarde, grupo. Então, vamos lá, ó. Chegou a hora. Boa tarde, grupo. Boa tarde. É o Rodolfo que mandou a mensagem a pouco? Foi o Rodolfo Sniper, né? Seja bem-vindo. Exatamente. Quem está entrando no grupo? Quem está entrando no grupo? Quem? Daqui a pouco, Chimbinho entrando no grupo. Vai entrar também? Vai entrar no grupo. Olha, vai ficar cheio. Joelma saiu. Saiu. Acabou de sair. Joelma acabou de sair. Ela estava e saiu. Tá bom. Tá bom. Vai entrar no grupo agora uma famosa. Esse ano, ela decidiu gastar menos. No ano passado, eu contei aqui que no Carnaval, ela gastou o valor de uma moto em acessórios para o Carnaval. Nossa. Esse ano, ela economizou um pouquinho, de quase 20 mil. Nossa. Uma bota boa. Uma bota boa. Mas é que só sai... Aquela coisa de... A mulherada sai só pelada, só com o mamilico e o mamilico que custa caro, Sônia Abraão. O mamilico, é esse o nome? O nome? Mamilos. Mamilico, é isso? O nome da pecinha? É, não. Só mamiliquinha assim, ó. Só para dar um pão. Entendeu? Tem umas que foi até um X, assim, ó. Uma coisinha assim de... Ai, socorro. Aquela fita preta. Socorro. E vai. Uma mais isolante, vai. É, fica isolante. Mamilico. Tá bom, aprendi uma. É isso que a Isis Valverde estava usando no baile da Vogue? Mamilico. Só encaixa, já era. Boondex, mamilico. O que mais que vocês ouvem? Aquele negócio de spray do corpo. É, tem spray, né? Exatamente. Mas eu sei que agora tem uma famosa, que ela quer ser a nova Beyoncé, brasileira. Ela decidiu... Ela vai colocar a mão no bolso um pouco menos esse ano, mas colocou. Ela comprou perucas avaliadas em seis mil reais. Seis mil? Mas ela vai usar tudo de uma vez? Por quê? O que eu descobri. Ela vai usar um tipo na avenida e vai usar outro tipo nos camarotes. Olha só, já já você vai saber quem é, porque agora a gente está indo lá para o Morumbi. Boa tarde, Bruno Tala, amor. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todo o público de casa que nos acompanha. Nós já estamos aqui com a Adriane Bonato, empresária da Claudinha Rodrigues, que vai nos atualizar sobre o estado de saúde da atriz, que está internada aqui no hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, desde o dia 4 deste mês de fevereiro. Inicialmente, né, Adri, foram ventiladas informações que ela teria tido uma crise convulsiva, mas aí a Adriane Bonato já veio a público, já desmentiu essa informação. Na verdade, o que trouxe a Claudinha Rodrigues novamente aqui à unidade hospitalar foi uma queda. Ela bateu com a cabeça no chão e teve traumatismo crâniano. Nos primeiros dois dias de internação, a situação era extremamente grave. A nossa querida Claudinha Rodrigues esteve entre a vida e a morte, mas felizmente, depois desse período, ela reagiu muito bem. E a boa notícia do dia, Sônia Abrão, é que a Cláudia Rodrigues voltou a se alimentar sem o auxílio de sonda, não é verdade, Adri? Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a toda a audiência. Boa tarde à sua. Graças a Deus. Bom, primeiramente, eu venho dizer que desde o dia 30, a jornalista Fábio Oliveira publicou na sua coluna no dia informações totalmente erradas e não respeitando nem a minha... Ué, travou, 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 travou. Então, daqui a pouquinho a gente... Ah, não, voltou. Então, vamos lá. Ela teve uma queda da própria altura, bateu a cabeça, ela estava na clínica com a Isa, eu tinha acabado de jantar com ela, estava indo para o Rio de Janeiro e ela teve uma queda da própria altura. O que é a queda da própria altura? Ela teve uma desautomia e caiu sem apoio nenhum, com a cabeça direto no chão. Uma queda muito brusca, muito forte, teve o sangue espalhoso no cérebro dela inteiro e foi constatado traumatismo crâniano. não teve nada a ver com a doença, não afetou a... E está difícil a nossa comunicação lá, vamos ver se a gente volta já já. Mas isso que a Adri estava falando era o que mais deixava todos nós aflitos, não é? Essa história de que ela teve praticamente uma hemorragia cerebral, o sangue tomou conta do cérebro. Então, ela ficou dois dias entre a vida e a morte mesmo, né? Fala, Adri. Fala. Infelizmente, saíram notícias que não eram verdadeiras, isso atrapalhou muito, principalmente o nosso cuidado com a Cláudia, porque aquele momento era muito crítico. Realmente, a Cláudia foi até o céu, deu uma batidinha na porta e Deus falou, agora não é a hora e ela voltou. No terceiro dia já de UTI foi chamada a família, a Isa voltou da clínica, porque ela veio para cá, quando ela viu a Cláudia sendo entubada e não respondendo, e numa situação muito crítica, ela pediu para voltar para a clínica. Aí nós levamos ela para a clínica de novo. E no terceiro dia da UTI, o doutor Rodrigo chegou e falou, olha, é muito complicado, está muito delicado a situação, traz a Isa e chama a família. Aí nós tivemos um momento, eu, a Isa, a tia, de muita oração, pedindo a Deus pela vida dela, e mais uma vez Deus atendeu as nossas preces, e já logo em seguida disso ela começou a reagir, começou a demonstrar que ela estava ali e que ela podia reagir a tudo isso. Não afetou nada a esclerose múltipla, isso que foi muito bom, então, com isso ela conseguiu reagir mais rápido. Depois de 10 dias de UTI, ela foi liberada para a semi-intensiva. Na semi-intensiva ainda ela estava com a sonda alimentar, porque na UTI só foi feita a estubação e a sonda vesicular que foi tirada. Na semi-intensiva, ela ainda estava alimentando pela sonda alimentar, porque ela não conseguia ainda deglutir, a fala estava um pouco comprometida, e depois de dois dias já de semi-intensiva, ela já passou para o quarto. No quarto, ela já começou a receber os atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Já a previsão de alta, Adri? Calma. Aí, com isso, o que aconteceu? Ela reagiu inesperadamente, surpreendeu a todos os médicos, a toda a equipe, e a alta vai ser amanhã. Ah, que maravilha! Que bom! Acabou de... ela fez ontem à noite, era previsto para hoje uma ressonância, a gente pediu para antecipar, ela fez a ressonância, ela reabsorveu quase já 75% do sangue que tinha espalhado. É uma coisa assim, para a medicina, inexplicável. Agora o apelido dela no hospital é a Fênix, porque realmente é um milagre. Não tem, como ela ontem até brincou, quando o Felipe falou, pelos poderes de Grês, eu tenho a força, ela falou, não, fala para ele que é pelos poderes de Deus, porque toda vez que eu peço, que eu entro, eu já peço a Deus, me ajuda mais uma vez, por favor. E ele atendeu as preces dela, ela está... Sônia, é incrível, mas parece que essa batida veio para melhorar mais ainda ela. Ela está mais engraçada, mais rápida, o olho dela está... É uma coisa assim, é inacreditável o que aconteceu com a Claudinha. Com relação à perda de massa muscular e também infecção urinária. Olha, a infecção urinária já está totalmente contida, não tem mais no exame agora que a gente fez, não está apresentando mais nenhum perigo, está uma coisa assim, bem superficial, que os próprios antibióticos vão conter. A perda muscular dela, por incrível que pareça, ela está andando pelos corredores do hospital, fazendo fisioterapia com o andador. Então, a memória é... Tá, caiu a nossa ligação. Que pena, mas pelo menos a Adri deu essa ótima notícia. Amanhã, verdadeiro milagre, milagres existem, viu, gente? Cláudia Rodrigues terá alta, deixa o hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. E viva a Claudinha! É isso aí, é Fênix mesmo, Fênix. É, aí mesmo. Contar quem é essa artista aí que gastou 6 mil reais em perucas. 6 mil reais em perucas. O ano passado ela gastou 20 mil. Esse ano ela decidiu economizar, só que ela comprou vários modelos. Então, se você for colocar a ponta do lápis, deve ter gastado os 20 mil. Não, ela vai desfilar com um tipo de peruca e nos camarotes. Ela desfila aqui em São Paulo pela Mancha Verde e no Rio de Janeiro pela Salgueiro. Tem filha aí! E o Vianne Araújo! O Vianne Araújo! Olha, ela foi até o salão Lully Hair do Luiz Crispim. Tá. E lá ele criou uma nova loja que só tem perucas artísticas. Ah, que barra! Ali na região da Consolação. Aí a Vianne Araújo... Ela só tá experimentando, né? Só experimentando. Nenhuma dessas ainda não, né? Eu não sei quais ela colocou na sacola, mas se ela saiu com a sacola cheia, saiu. Aí eu conversei com o Luiz e ele me explicou. Essas perucas são orgânicas. Elas imitam um fio de cabelo natural. Só que ela tem uma diferença. Pra quê? Pra não murchar na chuva no orante do desfile e pra não enroscar nos adereços. Essa orgânica custa de R$ 1.500 a R$ 3.500. Essa que ela vai usar no desfile. No desfile. É uma orgânica que depois pode comer, né? Não, não pode. Quanto da Mancha Verde. E aí ela comprou outras perucas que são de cabelo natural e pagou R$ 6.000. Sabe aquela técnica fio a fio que a Beyoncé usa? Que parece até que é o próprio couro cabeludo da pessoa? Você pode repartir, fazer ficar lindo mesmo. A front lace. E aí foi essa que a Viviana Araújo gostou. Olha, ela se alimentou muito. Ficou bonita essa, hein? É, essa. Olha que linda. Ficou bem legal. Essa também, hein? Essa combina muito, né? Muito. Dá um volumão mesmo. Olha, e daqui a pouco... Essa cola cheia. Saiu, não saiu? Eu acho que é bonito. Eu gosto de mulher. E ela faz a escola ganhar, né? E pequeno. Sempre. Ela é boa. Ela sabe escolher. Daqui a pouquinho tem Juju Salimini e Gretchen, que vai estar numa empreitada nova no carnaval. Eita, maravilha. Olha aqui, tem foto de Rafael William. Ontem foi o dia do Rafa, né? Nossa. Estava no troca de maridos. Ontem, na Record, não era troca de esposas, era troca de marido. Foi um sucesso danado, porque ele ficou muito ligado às crianças da casa para onde ele foi transferido, né? Ficou com a mulher do outro cara e o marido foi para o apartamento do Rafa e ficou com a Aline lá. E antes disso, ele passou a tarde em Brasília. Porque vocês estão vendo aí, eu falei para vocês que ele ia ser convidado e foi do Ministério da Cidadania, porque ontem era um fórum que ia discutir o vício das drogas, a dependência química. Então, ele foi chamado para estar lá, para cantar o hino nacional com todo mundo e dar o depoimento dele sobre esse tema. Por quê? Porque antes, duas mil entidades no Brasil que cuidam de dependência química recebiam ajuda. Agora, 20 mil vão passar a receber ajuda. Ele está engajado, 18 mil a mais, ele está engajado nessa luta. Nossa, não dava para ser outro, né? Ele representa muito a possibilidade de sobrevivência e recuperação. Está aí com a Aline, a mulher dele. Quem também estava lá foi o Santos do Ratinho. Ah, eu penso, o Irã. O Irã, o Irã, exatamente. Ele entrou vestido caracterizado de Santos, né? Olha eles aí com o presidente Jair Bolsonaro, que também esteve presente. E em relação ao Santos, eu acho que eu tinha uma foto, mas agora amanhã eu mostro o seu achar. Ele entrou caracterizado de Santos e ele começou a falar, olha gente, na minha vida eu sou um palhaço, ele falando assim, mas eu estou aqui porque eu sou um ser humano e eu quero falar de dependência química. Enquanto ele foi fazendo o discurso, ele foi tirando o nariz do Santos, do bigode, ele foi tirando tudo. Olha ele aí, tá? Ele foi tirando a peruca e ele foi virando o Irã. E aí ele deu o depoimento dele da importância dessa luta quanto o vício das drogas. Aplaudidíssimo, o pessoal se emocionou com esse gesto dele. Ele é um grande artista, ele deu um show lá e o Rafa cantando o hino nacional e dando o depoimento sobre a vida e recuperação dele. Também foi um momento muito importante, também foi muito aplaudido. E a gente espera de coração que esse trabalho seja, cada vez se amplie mais e a gente possa aí ver muitas vidas sendo salvas. E ontem eu me emocionei muito com o Rafael no Troca de Esposas. Ah, porque ele chorou por causa das crianças? No final, nossa, no final assim. Ele é muito ligado com criança. Não, e assim, a gente sabe quem convive com o Rafael, entende e sabe o que verdadeiramente ele é. E eu acho que como pai, ele não deixa absolutamente nada passar batido. Então isso realmente ontem, nossa, e ontem, mais uma vez, né? Chorei com o Rafael na televisão. E foi justamente ontem no finalzinho do programa. Tiago, quer falar? Não, eu acho muito bacana esse tipo de lembrar do Rafael, né? Porque como a gente não deve desistir das pessoas e como as pessoas não devem desistir que dá pra dar uma volta, né? Porque Rafael, bem cedido, aquela coisa toda, um tropeço foi pras drogas. Aí aquilo aconteceu, aquela história toda, havia oportunidade aqui na televisão. Você deixou ele ser repórter do programa. Aí o que que acontece? Juventude toda perdida, né? Ele vem, ganha o reality show, né? Transforma a vida dele de novo, né? Dá um conforto melhor ainda pra família dele. E mais do que isso, é reconhecido num evento que sai de duas mil instituições que estão ajudadas pra vinte mil. Por isso que ele está na questão de estar lá. Tem o... Ele levou com ele, veja só, o livro. Eu vi esse livro. É, você viu o livro? Ele levou o livro pra Brasília, a biografia que a gente escreveu, Caminho das Pedras, olha, ele levou como um testemunho, é a história dele realmente, né? E distribuiu lá pro pessoal, tudo que ele passou está nesse livro e haja sofrimento, viu gente? Deu até pro presidente um exemplar, né? Então é isso, valeu Rafa. Olha aqui, Chimbinha fez aniversário ontem e postou uma foto que não era do bolo, era do beijaço que ele deu na mulher dele. Então vamos ver agora se a foto estiver aí. A gente mostra, cadê o Chimbinha? Já estão boicotando. É uma narinha? Ela saiu do grupo, voltou e rasgou a foto? Ah, tá aí, gente. Ele cortou o cabelo? A Karen Kathleen Fernandes, não é? Ele fez implante. Transplante. É, transplante. É a mesma coisa? Não, implante é a prótese, a peruca. Transplante é sempre... Ah, tá. Então foi isso que ele fez e agora está crescendo. Está aí, Chimbinha, parabéns, Chimbinha, beijo, continua fazendo sucesso. O que mais? Mais notícias? Sônia, sabe o que aconteceu? Pranto e ranger de dentes de novo na Record TV. Ah, não. Os bastidores do reality show da Sabrina. Da Sabrina? Da Sabrina Sato, o meio de Japão. Não tinha sido só o cabeção que tinha dado o problema. O cabeção saiu, a Record vai explicar mais pra frente por que que ele saiu, mas eu vou contar agora. Ele saiu porque ele estava jogando beisebol e por conta do esforço físico ele teve uma distensão e aí precisou abandonar o reality. Tá. Pelo que eu soube, ele tinha aprontado lá, mas a Record falou que não tem nenhuma queixa contra ele. Eu também soube de uma história mais cabeluda em relação a ele. História feia. Bom, depois quando saírem de lá. Aí o que aconteceu? O Gui Santana, a Malre Imad, a Silvana, mãe da Ludmilla, Daniela Hipólito e o Richarlison ganharam... Ah, já contei que eles ganharam uma prova e ganharam um jantar japonês? Ah, não era pra ter contato. Contou, contou. Ah, então ganharam. Eles estão indo em vários jardins japonês, numa academia ninja, então eles estão correndo. E a mãe da Ludmilla toda hora recebe ligação da filha. Ela tá com muita saudade da mãe e a mãe tá lá confinada junto com todo mundo. Só que uma pessoa que eu jamais esperava que fosse dar bafão nos bastidores do programa, Daniela Hipólito. Ela surtou. Sério? Não sei se atrasar a hora da comida, eu sei que ela é atleta, ela deve ter horário, né? Eu sei que ela falou assim, olha, a produção não cumpriu o contrato, eu não quero mais ficar aqui, eu vou embora. Então, ela pediu pra sair. A unha do grupo da Sabrina? Mas foi convencida pela produção e ficou no reality show. Mas eu não queria mais, não. Mas tá ótimo o bastidor do Made in Japão da Sabrina. Cheio de emoção, meu. Uma hora e quarenta minutos de negociação. Sério? Pra convencer Daniela Hipólito a não abandonar o reality. Mas ela esteve lá, filha. Até porque hoje, a Record fez uma coletiva de imprensa pra apresentar o reality show e colocou os jornalistas pra participarem de provas lá na sede da Record TV. Não sei se é na sede ou se é na... Porque eles estão indo em locais... Foi numa locação. Foi numa locação japonesa. Essa foto aí que tá boa da Sabrina. Tá boa. Lindo a foto, né? Escapou o quê, menino? Escapou nada ali. Vai. Tá delirando. Tá delirando. Ó, a Record falou assim, o Sérgio Rondiakov desistiu do programa por questões físicas e a situação será mostrada na atração. Já contei. Ninguém apresentou reclamações de qualquer natureza contra ele. Ah, porque essa era a história. A minha abaixou o tamburão lá. A história cabeluda, feia mesmo, pela qual ele teria saído, mas pelo jeito... A Record nega. A Record nunca comenta a reality show, mas pelo menos responderam agora. Agora então tá tudo resolvido aí. Olha, eu trouxe uma foto aqui de um rapaz que tá sendo papai. O irmão dele deu com a língua nos dentes e falou assim, olha, eu já sou tio pela terceira vez. Nossa. Entregou antes? É. E eu tô falando do Rúlio Iglesias Jr. O filho do Rúlio Iglesias, mas esse aí é o Henrique Iglesias. Ah, é verdade. O Henrique Iglesias é papai. É papai. Só que ele até agora não comentou se é menino ou menina. Você pode me ajudar a saber, a descobrir se é menino ou menina. Completamente equivocado. Esse laço é... Completamente equivocado. Não sou, não. Não sou, não. É menino ou menina, Sônia? Menino ou menina, não sei. Ah, com esse laço é uma menina, né? Com esse laço... É um laço. É verdade. Então é uma menina. É bem observado, Felipe. É uma menina. É bebida ou bebida? Você acha que é laço? Ah, é lógico que é laço. É lógico que é laço. Agora eles fazem isso na maternidade. É uma menininha. É verdade. Por que ele não quer falar? Não sei. Ninguém já tá com o laço. Quem falou que ele não quer falar? Não, ele não quer falar. Ah, ele não quer falar? Ele postou. Ah. Ele postou a foto e ele não falou absolutamente nada. Ah, gente. Só que o irmão dele já tinha dado uma entrevista antes falando, olha, eu já sou tio, meu irmão tá com três filhos, o sexo eu não falo, é segredo absoluto. Aí eu te pergunto, é menino ou menina? Não, não sei. Eu só sei que o Luan Santana postou uma foto onde assim, esqueceram em cima do sofá, sei lá de onde, o teste de gravidez. E agora tá todo mundo perguntando, ó, será que fizeram um teste? Vocês são tontos. Vocês não tão vendo que é tudo uma jogada de marketing? Dá tempo de falar o bafão da Gretchen. Olha, Gretchen, Gretchen, ela estará ao lado do saxofonista Esdras, né, que tá sendo apontado como o suposto namorado da rainha do rebolado e dona do piripiri e amanhã eu termino. Tá bom. Ah, acabou, é isso? Eu não tava entendendo nada do que você tava falando no meu ouvido, Marnita. Tchau, gente. Até. Bye, bye.